Nós tivemos nesta terça-feira dois anúncios muito importantes por parte da Honda. O primeiro deles foi a estreia do novo CR-V, SUV médio, que alcança a sua sexta geração e é um produto de muito sucesso no mercado da América do Norte. Vale a pena a gente acompanhar de perto essa renovação completa do produto, porque o novo CR-V está confirmado para chegar ao mercado brasileiro em 2023. Bom, o modelo então traz aí uma estética totalmente renovada, bem em linha com o que nós encontramos, por exemplo, no novo Civic. Então, um design externo mais arrojado e ao mesmo tempo também mais esportivo. A Honda garante que o modelo subiu muito em termos de acabamento interno e também de espaço aí na cabine, oferecendo um habitáculo aí muito confortável para os seus cinco passageiros. A Honda também pontua que o CR-V alcance, então, aí também o seu maior porta-malas, já oferecido aí em toda a trajetória do modelo, alcançando uma capacidade volumétrica na casa de mil litros. Mas vale uma ressalva importante aqui, que nos Estados Unidos, pelo padrão adotado por lá, é considerada válida a capacidade do assoalho até o teto do compartimento, algo que a gente não utiliza aqui no Brasil. No Brasil, por lei, a medição oficial é sempre feita do assoalho até o limite ali do encosto do banco traseiro. Então, certamente, essa capacidade será menor quando o veículo for homologado por aqui. A Honda já confirmou que o CR-V só chegará aqui no Brasil com seu conjunto propulsor híbrido, que é o mesmo presente também aí na 11ª geração do Civic. Então, tanto no sedã quanto no novo CR-V, os modelos aí nos seus catálogos eletrificados, eles contam com um motor 2.0, a gasolina, trabalhando aí no ciclo Atkinson, e ele é associado a outros dois motores elétricos posicionados de forma paralela em relação ao motor térmico. Segundo, então, a Honda, esse conjunto confere ao CR-V 206 cavalos de potência combinada e torque na casa dos 34 kgfm. O novo CR-V, ele terá uma capacidade de reboque de 453 kg, algo aí que é muito valorizado pelos norte-americanos, e ele também terá a opção do sistema de tração integral, sendo que esse recurso, ele é de série no catálogo híbrido topo de linha, chamado aí nos Estados Unidos de Sport Touring, e que muito provavelmente deverá ser escolhido para chegar aqui no mercado brasileiro. Bom, e assim como ocorre na América do Norte, aqui no Brasil também, o novo CR-V vai travar aí uma disputa muito interessante com o Toyota RAV4, modelo que hoje é oferecido em catálogo único aqui no Brasil, também com a propulsão híbrida convencional, e gravita aí nos 300 mil reais, um bom indício aí de qual será o preço do novo CR-V também aqui no Brasil. como o Honda, o Toyota RAV4 importado aqui no Brasil, ele tem aí também um sistema de tração integral, conta com um motor 2.5 térmico, operando em conjunto com outros três motores elétricos. Tanto o CR-V quanto o RAV4 são dois, pelo menos na minha opinião, excelentes SUVs médios, modelos aí muito espaçosos, com bons porta-malas, são carros aí familiares muito competentes, fora isso, com destaque aí também para eficiência, por conta da eletrificação. A gente não tem uma data mais exata para o lançamento do novo CR-V aqui no Brasil, mas pelo menos temos a confirmação que no ano que vem o SUV será lançado por aqui. E para finalizar, eu gostaria de destacar também o outro anúncio aí da Honda, que ela confirmou então para o próximo dia 20, agora de julho, a apresentação completa aí da nova geração do Civic Type R, a configuração mais esportiva dentro do portfólio do Civic e que pela primeira vez também será importada de forma oficial aqui ao Brasil por parte da Honda. Em um breve aí vídeo teaser, a marca, além de confirmar a estreia para o dia 20, ela também deixou pelo menos transparecer ali a parte dianteira, alguns detalhes ali da frente do carro, esse modelo que é muito interessante e será um rival direto para o Toyota GR Corolla, também aqui no Brasil. Toyota já confirmou também aí para 2023 a importação do Corolla na sua configuração hatch mais esportiva. A Honda, pelo menos, ainda não entrou em detalhes sobre o que a gente pode esperar em termos mecânicos para a nova geração do Civic Type R, mas segundo rumores ali, principalmente da imprensa especializada japonesa, o modelo deverá manter o propulsor 2.0 turbo, mas com uma elevação ali da potência máxima, que no antecessor gravitava em 314 cavalos e o torque deverá superar os 40 kgfm. Então é um modelo aí muito rápido, muito veloz, a Honda mesmo quer que o Civic Type R na sua nova geração preserve aí o título de carro com tração dianteira mais rápido do mundo e para isso não vai economizar aí em esforços, seja na parte técnica, quanto também no acerto aí do modelo. Então, sem dúvida, é um produto que vai atuar em um nicho de mercado aqui no Brasil, mas que será uma disputa bem interessante com o GR Corolla por aqui. Então é isso aí, amigos. Eu gostaria de trazer aqui mais detalhes sobre essas novidades da Honda que vão chegar aqui ao mercado brasileiro e a gente se encontra em breve. Até lá e um grande abraço.